Faz tempo que não te vejo, não sai do meu pensamento Acho que aprendi, tá doendo em mim Me dá a última chance, sei que ainda há tempo Isso vai passar, não vou te decepcionar Não calore, não perdeu nosso amor, do som me usou E chore por dentro, pra sentir o que é dor Dessa vez não tem perdão, amor, do som me usou E chore por dentro, pra sentir o que é dor Marlene na voz e na base, falando de amor Me dá a última chance, sei que ainda há tempo Isso vai passar, não vou te decepcionar Não calore, não perdeu nosso amor, do som me usou E chore por dentro, pra sentir o que é dor E chore por dentro, pra sentir o que é dor E chore por dentro, pra sentir o que é dor E chore por dentro, pra sentir o que é dor E chore por dentro, pra sentir o que é dor